Cara, você é uma lesma, madafuck, madabaa, se deitar vai apagar Dia ao dia, levante aí Como é legal de todos Nossa, que legal de sopa Não, eu pulei Seu arrombado Diodina Fecha a porta Dona Carmen, vai pirar Ai, velho É pra você descer, o filho de galinha Pô, se você tá jogando o jogo, você aperta o comando Aí o boneco não vai, o que você faz? Porque no jogo você aperta o botão, anda Você não vai? É Olha isso Joguei total Daí você quebra o controle Mas o problema não é no controle É no jogo O que que é? Não torcia Não está mais lá de coração É melhor não tocar nesse vídeo É isso, traidor Não precisamos de um jogo Eu tô na régua Não vai não, Diodes, levante aí Olha, você vê, ele não vai Ah, de la clientele Quem escreve este absurdo? É bom ter um amigo de Mirabou nesses tempos turbulentos Quem está publicando esta propaganda? Não sei, mas adoraria encorcar seus pescoços Talvez você encontre Verei o que posso fazer Discósito, dire phosphate Parado! . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, meu Deus! A CIDADE NO BRASIL 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 MAURE ESPECTED O O FILE Ah, não. O que está acontecendo na porta? Ah, não. O que está acontecendo na porta? Ah, não. Diz aqui que me ramou e o resto não fazem a porta. Nesta versão oferece-me para cortar suas vistas. Ah, tchau, Alain. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Olhe quem está aqui com isso? Ladrão, para aquele ladrão. Olha lá. 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 olha lá.